Oi pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo Veloso, eu sou cantor, compositor e ator e eu vou responder algumas perguntas da Wave on the Go, da Brazilian Wave Canadá. Wave on the Go! Olá, ouvinte da Wave! É um prazer tê-lo conosco mais uma vez neste podcast. Eu sou a Letéa Mantovani, jornalista, e acompanho você desde São Paulo, no Brasil. Seja muito bem-vindo e siga agora com o Christian Pedersen, nosso jornalista que está em Toronto, no Canadá. Oi, Letéa! Olá, ouvinte! Neste episódio eu converso com o Rodrigo Veloso, ele é cantor, compositor, ator, filho do Benito de Paula. O Rodrigo é um artista bastante inquieto, que está sempre lançando novidades. Aliás, ele lançou recentemente o álbum O Mestre Sala, da Minha Saudade, e depois a versão ao vivo, Um Capítulo Dentro do Peito. Os dois álbuns estão ligados ao seu irmão André Veloso, que infelizmente vai falecer de forma trágica em setembro de 2019. Além disso, o Rodrigo se uniu ao seu pai, o Benito de Paula, para o projeto audiovisual que dá início à comemoração dos 80 anos do Benito, que será agora, em novembro, no projeto Rodrigo mais Benito em Casa, que chega no canal do Rodrigo no YouTube. Na entrevista, ele fala sobre sua carreira, seu pai, seu irmão, a importância de sua família na sua vida, além de teatro, música e muito mais. Wave on the Go, o podcast da Brazilian Wave. Rodrigo, como foi o início de sua carreira? Eu venho de uma família de músicos, compositores, cantores. O meu pai é o Benito de Paula, cantor, compositor, músico excelente, instrumentista. Então, a música sempre teve presente na minha vida, e eu sempre participei de shows, gravações com o meu pai, desde muito pequeno. Costumo dizer que a minha carreira começou mesmo, assim, profissionalmente, lá no Rio, no teatro, quando eu comecei a trabalhar com o Oswaldo Montenegro, ele dirigia uma companhia de teatro lá, e eu fiz um teste para um trabalho, passei, acabei ficando um tempo lá, e ali, eu acho que virou um trabalho mesmo, profissional. Eu já estava na faculdade de música, já tinha feito alguns trabalhos como cantor, como músico, mas ali, eu tinha uma cara de trabalho, porque era um coletivo, e envolvia ensaios, de segunda a sexta, mais uma temporada, algumas temporadas, né? Acho que ali foi o começo da minha carreira profissional mesmo, assim. Pelo menos que eu considerei profissional, eu já fazia alguns trabalhos com o meu pai, desde muito pequeno. Quais são, ou foram as suas influências? Eu acho que todo mundo que a gente encontra ao longo da vida, que a gente esbarra, que a gente cria junto, se tornam, obviamente, referências e influências, né? Obviamente, eu posso falar do meu pai, dos meus tios, dos meus primos, desde sempre me influenciaram muito na escolha da minha vocação, mas também na forma de fazer, né? Eu gostava de ver como eles tocavam, como eles criavam, como eles cantavam, e aquilo está impresso em mim. As pessoas com quem eu estudei, meus professores, meus colegas atores, com quem eu trabalhei e trabalho, todos me ensinam muito e são uma fonte de inspiração. Eu gosto muito de trocar com o outro, né? Recentemente, eu trabalhei com pessoas que eu era muito fã, né? E que são influências também. O pessoal aqui de São Paulo, Rodrigo Campos, Romulo Frois, Marcelo Cabral, Alen Alencar, são pessoas que estão nascendo aqui, que estão criando de maneira efervescente. E essas pessoas me influenciam muito e profundamente, cotidianamente, né? E, claro, né? Também escuto muita música brasileira desde pequeno com meu pai. Então, João Gilberto, Elis Gegina, Gilberto Gil, Caetano Veloso, João Nogueira, isso tudo, Alcione, Dona Ivone Laros, tudo aqui em casa sempre foi muito básico, assim, sempre ouviu muito. Além disso, eu vim da... Bem, eu também, né? Também vim da música erudita, que eu me formei em piano erudito. Então, a música clássica faz parte do meu dia-a-dia, né? Eu escuto Schubert, Beethoven, Prokofiev, são coisas que também estão impressas na minha maneira de compor, de ser até, né? Essa deve ser uma questão que já fizeram várias vezes pra você, mas você acha que ter um pai conhecido, que já vendeu mais de 50 milhões de álbuns, isso ajudou ou atrapalhou no começo de sua carreira? Por eu ter começado no teatro, no primeiro momento, e o teatro tem essa essência coletiva, né? Onde você compartilha ali da criação e da expressão artística das apresentações, você compartilha com os seus colegas ali, né? Era uma trupe grande. Então, eu não senti que ali fez muita diferença ser filho do meu pai, não. Ser filho do Benito de Paula, né? Depois, sim, quando eu vim pra São Paulo e eu recebi o convite pra gravar o disco, e aí, desde a gravação até mesmo o lançamento e tudo que veio depois que eu comecei realmente uma carreira de cantor, aí sim, eu acho que é diferente quando você vem de um lugar, né? Quando você vem de uma referência. Há uma expectativa das pessoas, tanto do público quanto da crítica e do meio musical, que se você é parecido, se você não é, no meu caso eu não sou, né? Então, tem, óbvio, como tudo, tem uma vantagem e tem uma desvantagem, né? Tem pessoas que gostariam que eu fosse, idealizam que o filho do Benito seja uma repetição exata do Benito, e eu não sou, e eu sou muito ligado ao meu pai, apesar da gente ter essa aparente diferença por conta do timbre vocal e até mesmo da forma de tocar, piano, de compor, mas a gente é muito unido, a gente é muito junto, a gente é muito amigo. Então, a gente faz show junto, a gente grava junto, a gente tá junto. E eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco isso, se incomodam, não sei. As pessoas aqui ainda têm um tipo de expectativa com os filhos, né, de artistas, e eu tenho colegas que com certeza têm histórias bastante parecidas com a minha. Acho que pra falar, eu não sei dizer se atrapalhou ou se ajudou, né? Eu acho que um pouco dos dois, na verdade. E como foi o processo de produção e idealização do seu quarto álbum, o Mestre Sala da Minha Saudade? O Mestre Sala da Minha Saudade foi o meu primeiro álbum de canções inéditas. Essas músicas, elas surgiram, foram escritas num momento de muita, muita dificuldade da minha vida, que foi quando eu perdi o meu irmão, Caçula, de uma maneira abrupta e repentina, né? E aquilo me deixou totalmente sem chão, eu tava fazendo uma peça na época, não sabia o que eu ia fazer depois, não tinha muita certeza, precisava de algum movimento pra minha vida, que naquele momento tava completamente sem sentido. Tinha conhecido o Romulo Frois meses antes da nossa tragédia familiar acontecer, a gente tinha falado sobre um outro projeto, que inclusive nós estamos começando a fazer agora, mas aí acabei ligando pra ele, buscando, ele falando, olha, aconteceu isso aqui em casa, né? Enfim, perdi o meu irmão, tô meio perdido, eu queria fazer um disco. E ele veio com essa ideia da gente compor, que foi ótimo, foi um exercício muito profundo, muito importante, pra muito além da arte, né? Um exercício mesmo de sobrevivência. Então, o processo desse disco que começou no ato de compor e terminou depois, né? Na mixagem, na masterização, que a gente mixou o disco, já estávamos na pandemia, né? O disco, ele atravessou isso, né? Desde a minha tragédia pra tragédia global, ele acaba de ser feito quando a pandemia já havia eclodido, assim, né? Foi um processo muito profundo e vital pra mim. E como foi produzir esse álbum em homenagem ao seu irmão? Bom, o meu irmão, a gente era... o meu irmão era muito musical, ele estudou cinema, fazia cinema, e gostava muito de música, né? Então, me ensinou a ouvir muita coisa, trouxe muitos sons novos pra mim ao longo da nossa história, da nossa vida, né? Desde a infância, da adolescência, a gente sempre ouviu música junto, a gente sempre descobriu música junto. Pouco antes dele ir embora, ele falou pra mim, olha, eu acho que você... Eu tava fazendo uma peça como ator, onde eu cantava, né? Também, além de atuar, cantava. Mas ele falou pra mim, olha, você precisa cantar, precisa fazer as coisas, então, imediatamente eu tive esse impulso de criar pra ele, de criar com ele, embora ele não estivesse aqui, né? Porque a ausência dele foi algo tão brutal, é, aliás, não foi não, é algo tão brutal que, naquele momento, a minha reação foi correr pra música, né? A música como uma possibilidade de sobrevida diante daquilo tudo, então... E eu senti o meu irmão muito próximo de mim, e sinto toda vez que eu canto as músicas, toda vez que eu ouço o disco, é... Ele tá ali, é um disco nosso, é uma coisa nossa. Qual é a faixa desse álbum que mais te marcou? Olha, eu não sei destacar, não saberia destacar uma faixa, eu acho que o disco, ele tem uma narrativa, ele tem uma história, né? E todas as músicas são fundamentais, né? A música, título, Mestre Sala da Minha Saudade, foi uma melodia que eu compus, né? Mandei pro Rômulo, ele veio com essa letra, com essa figura do Mestre Sala, né? O carnaval sempre foi uma coisa muito presente no nosso imaginário familiar, e também na nossa vida, né? Frequento as Apucaí, frequentei muito com o meu irmão, então faz parte da nossa vida, meu pai é muito ligado com o samba, né? O samba também é muito ligado com o meu pai, e então a gente... Quando o Rômulo trouxe essa figura, Mestre Sala, da Minha Saudade, uma figura mítica, né? Aquilo me pegou, tanto é que é o título do álbum, né? Mas tem outras faixas, tem uma faixa que, por exemplo, eu não compus, que é uma parceria do Rômulo com o Nuno Ramos, que chama Me Diz. Uma música que também parece que foi feita pro meu irmão, era uma música que eles haviam escrito há tempos antes disso tudo acontecer, enfim. E o Rômulo mexeu lá no baú dele e me apresentou essa música, é uma música que me emociona muito, porque eu me lembro dele. Claro que eu não posso deixar de citar a música Lágrimas no Meu Sorriso, onde tem a participação do meu pai, né? Pra mim foi um acontecimento na minha vida, na minha carreira, meu pai cantando uma música minha pro meu irmão. Então é a gente se encontrar nesse lugar, onde a gente tá sempre junto, que é o lugar da música, mas nesse lugar da celebração, do luto, né? Da música enquanto possibilidade de superação, de sobrevivência, de cura, embora não tenha cura, né? Mas ela ajuda, ela ajuda e esse encontro com meu pai ali é algo muito importante na nossa história. Acho que mudou a minha relação com ele depois dessa gravação, né? Que sempre foi muito intensa, muito próxima, né? A gente sempre foi grudado, eu e meu pai. Foi algo muito bonito, deu uma nova cor pra tudo isso, no meio de tanta dor, né? E como foi ter seu pai gravando uma composição sua, no caso Lágrimas no Meu Sorriso? E eu sempre cantei as músicas do meu pai, né? As músicas do meu pai fazem parte da minha vida. Eu cresci com as músicas do meu pai, eu cresci acompanhando os shows, participando dos shows desde muito pequeno, gravando com ele desde muito pequeno. Então, as músicas dele eu sempre cantei, sempre foram... Eu e minha família toda, né? Sempre fizeram parte da nossa história, né? Acho que eu costumo dizer que as músicas do meu pai me formaram como pessoa, como ser humano, né? Como cidadão. Então, a coisa dele cantar uma música minha, ainda mais nessa situação, é algo muito, muito profundo, né? Muito significativo, muito simbólico, muito bonito. Então, é... foi uma emoção indescritível. É uma emoção indescritível, realmente. O álbum O Mestre Sala da Minha Saudade ganhou uma nova interpretação, que se chama O Capítulo Dentro do Peito. Como surgiu esse capítulo? O álbum saiu e a gente estava no meio da pandemia, né? Na verdade, quando a gente estava ainda no processo de mixagem do álbum e tudo... Aliás, no início desse processo, a gente... acho que não tinha mixado quase nada. E, de repente, a gente se viu nessa situação, isolados e sem sair de casa. E essa nova realidade, né? Terrível realidade, essa tragédia absurda que ainda está aí, né? Mas que naquele momento era algo que estava chegando. Então, a gente não sabia muito bem o que fazer. O álbum saiu já no meio disso tudo, né? Em agosto. No começo, tínhamos planos de shows. Tínhamos, inclusive, alguns shows para fazer. Algumas apresentações, né? Para mim, naquele momento, era também algo que eu precisava vivenciar, né? A coisa que eu imaginava vivenciar, né? Encontrar com o público, com esse repertório. Mas isso não podia acontecer. Pelo menos não da forma que a gente idealizou. Então, a gente pensou em fazer uma live onde eu estivesse sozinho. Porque não dava para encontrar ninguém, né? Não era seguro estar com os músicos num lugar fechado. Não existia vacina. Então, estávamos sem outra possibilidade que não. A de fazer uma live absolutamente sozinho. E foi isso que eu fiz. Eu fui para o estúdio, onde eu gravei, inclusive, o álbum. E, uma tarde lá, eu sentei e fiz uma transmissão ao vivo. Onde as músicas estão da maneira que elas foram compostas mesmo. Sem nenhum elemento além do piano e da voz, né? Ou seja, sou eu ali sozinho, cantando as músicas para o meu irmão. E, na ocasião que a gente fez a live, fazia um ano que ele tinha ido embora, né? Então, para mim, foi também uma forma de compartilhar com as pessoas. De celebrar o meu irmão e de reencontrar esse repertório de uma maneira orgânica ali, ao vivo. Da maneira possível também, naquele momento. E aí, a gente acabou remasterizando o material lá da live. E acabou virando um álbum ao vivo. E que eu acho bacana porque dá uma outra visão para aquelas canções, né? As canções que estão ali repletas de informações e de construções harmônicas e de camadas harmônicas, né? Lindamente feitas por aqueles músicos maravilhosos. Que são, justamente, o Marcelo Cabral, o Rodrigo Campos e a Alen Alencar. Sob a direção do Romulo, o Frois. E, de repente, a gente se despiu daquilo tudo. E eu fiquei sozinho e toquei as músicas da maneira como elas foram compostas, né? Para o meu irmão ali. Foi um dia importante para mim. E que bom que eu posso ter esse registro. Sim, acuso-te. Porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza. Nem nos deixaste sequer o direito de indagar por que o fizeste. Porque te foste. Este foi um trechinho de um texto de Carlos Mondiodade, chamado Há um Ausente? Que o Rodrigo leu durante a live e que gerou o álbum Um Capítulo Dentro do Peito. Esta live aconteceu poucos dias após o aniversário de primeiro ano do falecimento de seu irmão. Na descrição do vídeo, no YouTube, ele colocou uma dedicatória muito bonita. Abre aspas. Para meu irmão, André Vancelotti e Almeida Veloso. Meu mestre sala, meu amor, minha saudade. Fecha aspas. No portal brusilawave.org, você encontra links para os vídeos do Rodrigo, também redes sociais e tudo mais. Wave on the Go! Vale um pouco sobre o Rodrigo mais Benito em casa. Como vocês escolhem as canções e os assuntos dos episódios? Eu acho que a coisa mais importante que nós temos é a família. Vamos sempre lembrar da família porque isso é importante. É a mais importante que tem na vida. Rodrigo mais Benito em casa foi uma ideia que surgiu de a gente fazer um tipo de registro que não fosse exatamente os registros das lives. Porque a gente, no meio da pandemia, começou a sentir falta de se apresentar, de encontrar as pessoas, de exercer o nosso ofício. A gente começou a fazer as lives pelo Instagram, fizemos uma pelo YouTube. E aquilo é um momento muito bacana. A gente ali lembrou de várias coisas. A gente foi revendo o repertório do meu pai. Músicas que a gente sempre cantou, que meu pai me ensinou a cantar quando eu era criança, enfim. E a gente começou a pensar em fazer um registro que fosse um registro desse momento, né? Que não fosse necessariamente uma live. E aí surgiu essa ideia, onde a gente canta duas músicas, fala sobre essas músicas. O meu pai conta as histórias por trás de algumas das músicas que ele compôs. E a gente celebra o encontro, a vida, a música em casa, juntos. É muito bacana de fazer. E acho que é um registro também, eu acho que é importante, assim, que mostra... Onde meu pai pode falar e contar algumas histórias por trás de algumas das canções que ele fez e faz, né? Quais são os seus próximos projetos? Bom, esse ano meu pai celebra os seus 80 anos, né? E nós estamos aqui juntos, em casa, ficamos juntos esse tempo todo. Eu decidi que era o momento mesmo de eu me voltar pra ele. Celebrar esses 80 anos dele é uma alegria muito grande, um orgulho muito grande. Poder ter um pai que é uma estrela e que tá, aos 80 anos, fazendo tanta coisa bonita ainda. E espero que ainda, por muitos e muitos anos, e poder tá com ele, criar com ele, vê-lo criar. Estimular essa criação que brota nele de maneira tão natural. Através disso, celebrar a vida e a carreira dele, né? Então, na verdade, tem muita coisa aí pra celebrar os 80 anos do meu pai. Além do Rodrigo mais bonito em casa. Muitas coisas que a gente tá preparando pra isso. E se Deus quiser, vai dar certo, né? Vamos ver. Agora vem a pergunta clássica que eu adoro fazer. O que o Rodrigo de hoje diria para o Rodrigo que estava iniciando sua carreira anos atrás? Quando eu tava começando a minha carreira, na verdade, antes ainda, né? Quando você vai fazer a prova da faculdade de música, você precisa fazer um teste de habilidade específica, que eles chamavam. Não sei se ainda chamam. Enfim, passa por uma série de provas e no final você precisa tocar um... No meu caso, eu era uma sonata, tem alguns estudos, enfim. E eu, obviamente, tava muito apreensivo pra essa prova, né? E eu tinha 18 anos, 17 anos. E a minha professora de piano falou pra mim na época que o grande intérprete, segundo Mozart, ele precisa de inteligência, coragem e dedos, né? Dedos, estava se referindo à técnica, né? Eu acho que hoje em dia a gente precisa principalmente de coragem, né? Não é fácil ser artista no Brasil, nunca foi. Eu acho que eu tinha bastante ciência disso quando eu fiz a escolha, embora eu ainda tivesse a ingenuidade de quem tem 18 anos e quer ser artista, quer ser músico, ator, enfim. Então, eu acho que eu diria mais ou menos o que a minha professora me disse. Coragem. Porque o caminho é muito árduo, é muito instável, mas também é delicioso, né? Então, a gente precisa de coragem e de força nesse momento, né? Mais do que nunca. Acho que era isso que eu diria. Eu tive a sorte de ter uma professora que me deu esse conselho bem no começo, uma grande professora. Rodrigo Veloso, muito obrigado pela entrevista, obrigado por ter aberto o coração para nós e foi uma honra poder conhecer você melhor. Bom, eu queria convidar todo mundo para escutar o álbum Mestre Sala da Minha Saudade e também meus outros álbuns, que estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Então, por favor, escutem, compartilhem. É essencial para a sobrevida do artista. E também acompanhem lá no YouTube, no meu canal do YouTube, a série Rodrigo Mais Benito. Vamos ter vídeos, mais vídeos lá, mais conteúdo lá. Além de outros conteúdos também, celebrando os 80 anos do meu pai ao longo do ano e do próximo ano também. Então, acompanhem a gente lá nas redes sociais. Me sigam, sigam o meu pai. Eu ainda não conheço o Canadá, mas espero conhecer em breve, assim que acabar esse pesadelo todo que a gente está vivendo. Espero que isso passe logo. E que eu possa ir ao Canadá, quem sabe, até para tocar. Quem sabe, até com o meu pai. Vai ser um prazer. Um abraço forte para todos. Muito obrigado. Uma curiosidade. Por que o Rodrigo Veloso não é Rodrigo de Paula? É porque o nome de batismo do Benito de Paula é o Daí Veloso. Está explicado. E uma boa notícia. Na semana do Dia dos Pais, o Rodrigo Veloso se tornou pai pela primeira vez quando nasceu a Aurora. Em comemoração, ele e o avô Benito de Paula compuseram a canção Aurora. Os nossos parabéns ao papai Rodrigo e a mamãe Carol. Você pode ouvir este single em todas as plataformas, mas também pode acessar o BrazilianWave.org e no post relacionado a este episódio do Wave on the Go, você encontra links para as redes sociais do Rodrigo Veloso. Você também pode aproveitar e ouvir outros episódios do Wave on the Go e também outras séries da Wave, como é no Canadá, o Ontario, o nosso Alto Toronto e o Canadian English, Kirk E. Eu sou o Christian Pedersen e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau. Esse foi mais um Wave on the Go da Brazilian Wave. Acesse o portal brazilianwave.ca para informações sobre este e outros episódios. O Wave on the Go tem produção, edição e direção de Christian Pedersen e é uma realização da BRZ Group Inc. em Toronto, no Canadá. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.